Olá, pessoal, estamos aí de volta, finalmente, fazendo uma livezinha que eu andava sem tempo para gravar, agora estou de férias, pelo menos até dia 30 e a gente vai tentar parir uns conteúdos nesse entremeio de Foundations até Overdrive. Eu não duvido que em dezembro a Wizards invente alguma coisa, né galera, vocês também devem achar isso, mas a princípio a gente vai ficar pelo menos a época de dezembro mais safe de lançamento, e aí logo final de janeiro para início de fevereiro, coleção de corrida está chegando. Mas estamos em Foundations Era agora, estamos aí no começo, em Nistrad, ah, mas essa aí eu acho que eu nem estou pensando, eu estou pensando assim, em dezembro, os caras vão lançar Secret Lair, os caras vão inventar coisa para dezembro, eu acho. Ou eu acho que em dezembro é capaz deles anunciar o tal Universes Beyond do final do ano que vem, né, porque eles pensam assim, tem que manter falando, né, tem que manter falando do jogo, porque senão realmente cai no esquecimento, né. Então a gente vai fazer isso, né, a gente vai fazer isso, vai fazer isso o que? Não falei o que a gente vai fazer, né, meu bolso agradece, o de todos nós, Gu, o de todos nós. O que a gente vai fazer hoje? Tire List das lendas novas de Foundations, e depois a gente vai fazer um Tire List também com os reprints de Foundations também, porque veio bastante coisa, tem 39 novas lendas em Foundations e 55 lendárias reprintadas, né, trazendo então essas lendas aí para baratear o preço e ficar mais acessível também para a galera, tá. E assim, eu estava esperando a Wizards lançar o famoso texto das lendas de Foundations, né, explicando a lore de cada uma delas e tal, mas a Wizards está se enrolando. Então tem mais essa semana aí para ver se eles vão lançar, se eles não lançar eu vou ir atrás de ver, porque eu sei que tem lenda que vai ter lore e tem lenda que não vai ter. Um pouco que eu lembrar de cabeça eu vou comentar nesses vídeos também, né, mas eu quero fazer um vídeo dedicado a isso, né, então só para ficar avisado os nossos poréns e os nossos entretantos, beleza? E este vídeo é um oferecimento da Liga Magic, que esse mês está sorteando esses iPhones maravilhendos e mais uns galas que se massam e um monte de shield, ó. Use o código FORFAN, cada compra sua vale o dobro, você pode concorrer a esses prêmios aí no sorteio mensal que rola no começo do mês que vem. E se for comprar na Prime, compre aí na Prime MTG, erro meu, eu ainda não troquei essa imagem aqui, está com a imagem de pré-venda de Dusk, né, mas já está tudo rolando lá no site, formato FORFAN para 5% de desconto na Prime, beleza? Vamos lá então, aqui é o seguinte, galera. É, atendendo, né, algumas sugestões que o pessoal falou no último vídeo de Tyre que a gente gravou, que foi das lendas de Dusk e Morn, né, estão aqui todas as lendas novas, elas estão bem pequenas. Para a gente ler a carta primeiro, a gente vai vir aqui no Scryfall, beleza? Está aqui o Scryfallzinho para a gente dar uma olhada, está misturada as antigas com a nova, mas a gente vai indo aqui por ordem alfabética e a gente consegue se organizar. E quais são as categorias? Comandante, então é a carta que veio boa o suficiente para ser um novo comandante, né, guiar um deck a partir de si. 99, que eu acho que vai ser a maioria, que tem muita lendária monocolorida nessas edições, então é bem mais comum, mais fácil elas serem uma 99, que veio para fortalecer algum tipo de deck e tal, do que o contrário, né, do que ser comandante. Essas são as categorias boas, tá? Situacional, uma carta que ela até que é legal, mas ela só vai funcionar em determinado tipo de deck. Não costuma ter muitas artes aqui, muitas artes, não costuma ter muitas cartas nessa categoria, tá? São poucas aí que estão dentro dessa categoria. Gostei da arte, é quando aquela carta ela é meio cansada e tal, mas a arte é bonita, né, no sentido assim, ela não fede nem cheiro, é uma carta meio sem graça, tá? E nem merecia ser lenda, né, porque assim, tem um monte de cartas aí que podia ser uma criatura que não é lendária, principalmente comandantes incomuns, mas tem alguns raros também, que tipo assim, tem tanta lendária já, né, não precisava mais uma. Beleza, galera? Ó! Vamos começar então com a primeira, que é a Aleixa, que ri pro destino. Antes ela ria pra morte, agora ela ri pro destino, né, porque talvez o destino dela era morrer jovem. E ela está aqui maravilhosamente idosa, né, com a sua nova versão aí, idosinha. Bem legal, né, essa arte aqui, muito massa. De ela comandando os Colagam, em sua época aí, beleza? E só o último parênteses, antes da gente realmente analisar a carta, eu queria mostrar pra vocês a caneca do cursinho aqui, ó. Muitos de vocês ajudam o cursinho, né, nas nossas lives de começo de ano, então saiu essa canequinha bem legal. Ano que vem, no começo do ano, a gente vai fazer a live beneficente de novo, tá? Mas agora a gente está arrecadando pro card game, já tem umas artes pra sair, já tem coisa nova pra eu mostrar pra vocês. Se quiser contribuir aí embaixo, tá? Ou, né, quando depois estiver no YouTube, também será bem-vindo. A Leixa, custo 3, 2 barra 2, ela é Ráquidos. Eu acho, me corrijam, que a... Acho não, agora eu lembrei, tenho certeza. A primeira Leixa, dela jovem, ela era Mardu, tinha branco. Então aqui perdeu o branco, né, perdeu o branco, tá 100% aí, né. É... Porque quando ela era Mardu, ela ainda era Mardu, ou seja, ela ainda era uma representante do clã Mardu. Mas depois eles são dominados pela Colagan, eles deixam de ser os Mardus e se tornam os Colagan. Era Monorred? Eu acho que não. Porque eu lembro que o Shuyun também tinha as três cores. Eu acho que todas essas lendas ali, o Shuyun e a Sova, todos eles têm as cores ali, das três cores, na habilidade. Na habilidade. Não, a carta era Monorred, mas na habilidade, tu pagava preto e branco. É. Então, agora ela não é mais uma Mardu, ela é líder dos Colagan, né, que servem a Dragoa Colagan, que tudo indica que morreu. A gente já viu o vídeo das novidades lá de Tarkir, viu que vai ter umas novidades interessantes aí em relação, né, aos clãs. Vamos lá. Custo 3, 2, 2 iniciativa. Sempre que a Aleix atacar, bote o marcador mais um, mais um nela. Ok. Então, comandante que se importa em atacar, a iniciativa é interessante pra se proteger no combate, né. Item Raid. No início da sua fase final, se você atacou nesse turno, retorna uma criatura com valor de mana menor ou igual ao do poder de Aleixa do seu cemitério pro campo de batalha. Então, ela continua se importando com trazer coisa de volta, ela pode trazer coisas mais fortes, porque a Aleixa, a primeira, ela trazia uns bichos pequenos, né, que a ideia de decks da Aleixa era você fazer deck com um monte de bichinho pequeno pra bater em quantidade, né, e eventualmente alguns morreriam e você traria de volta, né. Agora, ela, se ela for ficando forte, né, eventualmente ela vai crescendo aí, você consegue bater com ela mais forte, mais garantido, com iniciativa, né, ajuda a bloquear e tal, né, você ajuda, aliás, a sobreviver a um bloqueio, né, e assim no final, no fim, no início da fase final, você consegue trazer alguma coisa de volta. Eu acho que ela é comandante, galera, vou botar ela no comandante, porque ela tem uma pegada de ser uma comandante interessante pra essas cores e não precisa atacar com ela. Deixa eu ver, no início da sua fase final, se você atacou nesse turno, verdade, o Regis P aí mostrou algo interessante, então você pode segurar ela tranquilamente ali e bater com os outros e deixar ela ali só pra fazer o efeito, né, da sua passiva, vamos dizer, ela fica ali meio de encantamento, né, servindo com essa passiva muito bem observado, obrigado. Então eu acho que ainda mais ela tem essa possibilidade de ser um comandante pra um deck de Rakdos, então é um deck de Rakdos voltado pra combate, né, pra atacar, você consegue fazer um deck bem forte, botando aqueles encantamentos que dá mais um mais zero a atropelar, botando aquele Kindred, aquele que tem a galerinha pegando fogo lá, os Flaminio, que você, que ela ganha mais um mais zero pra cada criatura que compartilha um tipo, então você pode fazer é um deck bem bacana de Humanos, né, eu acho que de Guerreiro até dá, mas de Humanos é mais fácil de ter um número maior de criatura, né, assim, o marcador ela ganha se atacar, mas a passiva não, a passiva ela fica funcionando, né, de toda forma, se você atacou, não precisa ter atacado com ela. E espadas, o que você quis dizer com espadas? Humano sem W dá pra fazer, humano tem todas as cores, se tem um tipo de criatura que dá pra fazer de qualquer cor é humano, se você quiser fazer humano monogreen dá, se quiser fazer um monoblue dá também, provavelmente vai ser de magos daí, mas dá pra fazer. Então daria pra fazer assim, dá pra fazer de guerreiros, né, porque a gente teve guerreiros aparecendo bastante no vermelho e um pouco no preto também, né, equipamento pra gente, assim, daí se você quiser trabalhar com equipamentos, essa miríade ela abre bastante. Então eu acho que é uma boa, uma boa comandante, né, uma boa lendária e veio aí pra trazer talvez uma quantidade maior, né, de possibilidades de você montar um Rakdos um pouco diferente, né, um Voltron também com recursão fica forte, dá pra fazer também, bom, bem pensado. É uma personagem legal, uma personagem icônica, né, representativa, então, muito boa carta. Vamos para o próximo, que é o Vizir da Razorete, o Anep, então, eu gosto muito da ideia dos Homens Chacal, lá de Amonquete, é, só me incomoda um pouco, né, que eu queria que desse pra fazer um deck mais abrangente com os Canídeos, essa reclamação minha antiga, né, porque gato, tigre, leão, não sei o que, é tudo gato, aí você vai pros Canídeos e tem um tipo pra cada estilo, né, aí vai ter cachorro, vai ter lobo, vai ter chacal, e aí pra você montar um deck só fica mais difícil. De toda forma, dá a entender, né, que esse brother aqui, ou essa brother, parece que tá usando uma saia, não sei se é um personagem feminino, não consigo identificar, é, é, é alguém que serve a Razorete agora, né, pelo que a gente viu, um dos três planos que vai ter a corrida doidona vai ser a Monquete, e é o que dá a entender, a Monquete tá passando por uma reconstrução, bem legal, a Razorete foi a única deusa que tinha sobrevivido, né, então, é, tem isso, né, Egípcio usa saia, tem isso também. Então, dá a entender que aqui, Vizir de Razorete tá servindo a Razorete nesse momento, o que é bem legal, tá? Custo 3, 4 barra 2, chacal guerreiro, atropelar, você pode exaurir a Nepe, Vizir de Razorete, quando ela atacar, quando você fizer isso, exilie as duas cartas do topo do seu grimório, até o final do seu próximo turno, você pode jogar aquelas cartas, então, bem simples, né, padrão de, é, criatura vermelha que faz esse esquema de dar o draw, como é que a galera chama? Draw impulsivo, né, pode exaurir quando atacar, e quando fizer isso, exila as duas cartas do topo do seu grimório, até o final do turno, você pode jogar aquelas cartas, né, é isso aí, né, E aí, como é que funciona o exaurir? Você pode, tá ali ó, uma criatura exaurida não desvira durante sua próxima fase de desvirar, então, você vai bater com ela, na próxima ela não desvira, né, se você tiver como desvirar ela de outra maneira, ela vai poder atacar de novo, né, mas no geral, você fica tipo, um turno ataca, no outro turno não ataca, é esse tipo de coisa, E aí, Denis, obrigado pelo sub, 47 meses, tamo junto, 99, como é o Arrion, joga na leixa, exatamente, joga na leixa, mas, eu vou jogar ela em situacional, eu vou me explicar, e vocês discordam de mim no chat, porque, ela não parece grande coisa, assim, eu acho que tem outras coisas possíveis de você usar num deck pra comprar, tem outras formas de você conseguir, é, ter acesso a compra de cartas e tal, 4 barra 2 atropelar, é bom, mas é que eu acho que quando a gente pensa em 99, é porque ela é uma carta que ela vai ser 99 numa quantidade grande de decks, né, eu não sei se alguém, na hora de montar um deck específico, vai pensar na ANEP pra botar no deck, tipo assim, tá ligado? Daqui uns 2 anos, vamos dizer assim, daqui 2 anos, alguém pega e vai montar um deck de guerreiro, será que a pessoa vai lembrar da ANEP, né, porque ela não parece pra mim que tem um, esse Q a mais que vai fazer ela ser uma 99 padrão em vários decks, seja de guerreiro ou de criaturas vermelhas, né, de longe ela não parece grande coisa, de perto parece que tá longe, né, basicamente é essa ideia. Ela não é ruim, né, isso que eu queria deixar claro, que eu não acho ela uma carta ruim, né, não tá, não gostei da arte, nem não merecia ser lenda, eu acho que é legal e tal, mas não sei, eu acho que não é todo mundo que vai querer, tipo assim, caralho, eu preciso dessa carta no meu deck, né, eu acho que vai ter outras lendas que vão ir mais pra esse caminho, certo? Se fosse no pré, seria bacana, com certeza. É, é que a gente tá falando em Commander agora, né, exatamente como foi colocado aí pelo Danilo, né, no pré-release realmente, né, ótima carta, grande bomba, se você for jogar Jumpstart, né, como Richard Garfield imaginou, né, indo na loja, comprando dois Boosters e sentando com um amigo pra jogar, eu acho que ela vai ser uma ótima carta, tendo selado e tal, mas pra 99, só se tu tiver fazendo um Commander de Chacais lá, de Amonkete e tal, mas daí que eu digo que ela é situacional, né. Vamos lá então, aqui já na ordem alfabética temos ela, novidade aí, ó, inclusive pra Górgonas, tá, quem gosta de Górgonas, interessante porque ela é uma das lendas aí que veio em duas cores, tá, não sei se dá pra ver, mas ela tem ali na sua primeira habilidade verde e preto, então você pode montar um deck Golgari com ela, mas vamos ver se vale a pena. Custo 2, 1 barra 3, toque mortífero, sempre que ela atacar você pode pagar 2, se fizer isso crie uma cobra 1 barra 1 com ameaçar, não, perdão, com toque mortífero, uma cobra 1 barra 1 com toque mortífero, então ela atacou, você paga o 2 e faz uma cobrinha. Paga 5, até o final do turno, sempre que uma ou mais Górgonas ou cobras que você controlar causarem dano de combate no jogador, aquele jogador perde metade de sua vida arredondado pra cima. Eu achei muito legal, pra mim vai ser comandante galera, opa, deixa só eu aqui, comandante, e aí vamos ver se vocês vão concordar ou discordar, por quê? Cobras a gente já tem um padrão, né, a gente tinha muito o caceto que fazia cobra no sentido de ser verde e azul, né, aí a gente até tem algumas outras lendárias de cobra que andaram saindo e tal, mas nada muito expressivo, tanto que eu no meu deck de cobras eu uso a coma, que é uma serpente na realidade, né, e que, enfim, é porque é muito melhor do que qualquer outra cobra lendária, eu mantenho o padrão, né, de cobra azul e verde. A questão é que, se você for pensar em cobra, a maior parte é verde, então esse deck conseguiria pegar as melhores cobras e botar pra dentro, beleza? Se for pensar em Górgona, a maioria é preto ou preto e verde, né, tem uma ou outra Górgona que vai ter azul, né, Fala, Cizenando, eu sei que você gosta de pensar em cobra. Você se sentiu contemplado pela minha fala. Cizenando Tirde, X10, boa noite pessoal. Boa noite. Então, assim, você consegue fazer um deck que seja bastante dual entre esses dois tipos de criatura, né, e aí, assim, você consegue fazer um deck interessante, e o melhor é que, assim, ó, sempre que um ou mais Górgonas ou cobras que você controla causa dano de combate ao jogador, ele perde metade da vida, isso é bem forte. Porque, realmente, cobra costuma ter um padrão de você fazer bastante tokenzinho de cobra, né, e aí, depois você, beleza, tem aquele monte de cobra ali, não sabe direito o que fazer. Então, se uma passar, já perde metade da vida, e metade da vida é bom, né, porque são bichos que não costumam ter muito poder. Então, pra você ganhar batendo é difícil. Agora, bater e fazer perder metade da vida, aí eu já acho bem vantajoso. Inclusive, eu fico meio triste que eu não posso usar ela no meu deck de cobras, né, mas eu tô sonhando que um dia venha de verdade aquela lenda que saiu recentemente, aquelas cartas lá de teste que saem lá de Mystery Booster. Tem uma que era uma criatura que, se eu não me engano, ela era preta, verde e azul, e ela falava, nagas, não era naga, é, não, era naga, nagas, serpentes e cobras se tornam cobras. Então, ela juntava os três tipos em um só, que seria uma maravilha, né, seria bom pra todo mundo aí. Saindo muita coisa que perde metade da vida e querem acabar as partidas mais rápido, é possível, tá? É possível que estão querendo trazer essa dinamicidade. Então, pra mim, comandante, e é isso. Vamos para o próximo. Aquele que diz que existem rabos, porque ele define, há rabos, né, há rabos. Flebotomista de eclasotes é preto, não entendi. Deve ser alguma coisa de combeiro, né? Então, temos aí o retorno do arabo, ele tinha aparecido apenas no pré-com de gatinhos, que a gente tinha tido há muito tempo atrás, né, na época dos pré-cons de eminência. É um deck muito forte, quando você olha assim, parece que a eminência do arabo não é grande coisa, mas é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Tem o deck do arabo de 2017, é, ele é muito forte, tá? É muito forte. E aqui custou 3-2-2. Outros gatos que você controla ganham mais um, mais um. Sempre que é arabo, o outro não toque, o outro gato não toque que você controla entrar, crie um gato, um barra, um. Essa carta aqui é claramente uma 99. Por quê? Porque ela é uma carta muito boa, só que é de uma cor só. E a gente já tem por padrão que decks de gato são Celestia, Verde, Branco ou Naya, né? Adicionando o vermelho aí, né? Assim, dá pra você, tipo assim, gostei muito da carta. Dá pra fazer um deck só de gatinhos brancos? Dá. Tem bastante gato branco, principalmente Leoninos Mono White, né? Vai ter bastante, você consegue montar um deck legal e consistente com esse arabo aqui no comando. Mas, no geral, ele é uma carta muito mais pra 99, pra ser ali uma carta pra dar suporte pro deck de gatos que você esteja montando. Ou gatos e cachorro, se você fizer rim e série, né? De uma cor só não, ele é branco. Ele é branco, ué, entendi. Não entendi a piada. A arte alternativa desse gato tá muito legal, vamos ver a arte alternativa. Ah, que massa! Essa aqui realmente tá bem bonita. Ah, e tem esses gatinhos aqui que eles andaram saindo recentemente, esses gatinhos aqui, né? Os ocelotes, não é? Muito massa. Realmente, muito bonita essa arte alternativa ali. Pelo que eu vi, esse gato, ele nem tá tão caro, é uma ótima 99, eu pegaria um pro meu rim e série, por exemplo, né? Grande carta, eu gostei muito. Branco são duas... A arte é linda. A arte é linda, exatamente. Tá? Ok? Então, estamos aí, né? O resto aqui é tudo reprint, 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 reprint. E vamos para aquele, né? Que atiça a nossa quinta série. Braulius. Colocaria no arabo duas cores. Sim, eu tenho rim e série, né? Que é a Nye, então tem bastante possibilidades. Cara, Braulius é foda, né? Porque quem comprava a revistinha de piada do Ari Toledo, né? Com certeza já viu isso, né? Como nome de alternativo, né? De piroca, né? E vamos lá. Custo cinco, estrelinhas. Poder e resistência igual ao número de terrenos que você controla. Sempre que ele atacar, compre uma carta e você pode pôr um terreno da sua mão no campo de batalha. Isso aqui é 99 pra caralho, né? Eu tô pensando se eu não boto situacional. Na real é situacional. Vou botar ele no situacional. Quem quiser discordar, que discorde aí no chat ou nos comentários. Cadê o Braulio? Então, eu vou botar o Braulio aqui no meio. Porque qual que eu acho que é a pagada? Eu acho que ele vai ter uma função bastante parecida com o Multane. Que é de ser uma criatura pra você colocar em deck que você usa bastante terreno. Não necessariamente deck de landfall, mas também pode ser em deck de landfall. Mas um deck que você usa muito terreno, né? Que você trabalha, baixa bastante terreno. Porque ele é um bicho fortão, né? É um bicho lá de Teros, né? Bando Feres. O Bando Feres é lá de Teros. E o rolê dele é ajudar a botar terreno. É comprar, botar terreno. E vai comprar carta e baixar terreno e terreno. Então, a ideia dele é atrapalhar com terreno. Ele vai bem em qualquer deck verde? Vai. Você pode botar em qualquer deck verde. Mas ele não é aquela 99, assim, que vai rodar e tal. Não sei. É o tipo de carta que... Bom, ela é incomum, né? É incomum. Talvez até as... Eu acho que assim, dá até pra ser uma carta tipo assim, ó. Não sei mais o que botar no meu deck. Tô começando agora. Fui jogar, abri essa carta aqui no Jumpstart, na lojinha e tal. Tô começando a montar meus decks. E o meu deck tem verde. Ah, meu deck ele é de, sei lá, de insetos. Mas tá faltando uma carta pra encaixar. Bota ele no meio. Ele vai sempre ser... Ó, se ele custa 5. Vamos pensar que você tem a sua ringue. Ele vai ser no mínimo um 3-3. Talvez um 4-4, né? E aí com o tempo ele te ajuda a baixar coisa e tal. E beleza. Porque ele não atropela, ele não alcança. Não é grande coisa também. Ele é legal. Mas é isso aí. Botei na situacional. Isso. Hoje tá incrível, né? Botar o Braulio no meio, exatamente. Tá? Então é isso aí. Acho que não vamos brigar por causa dele, né? Acho que não é muito polêmico. Falando em brigar, vamos ver agora a Brigone. Os caras capricharam muito nos nomes dessa edição de Jumpstart, né? Bom, temos a Brigone. Custo 2, soldado. 2-2, vigilância. Com heróico. Sempre que você conjurar uma mágica que tenha como alvo a Brigone, bote o marcador mais um, mais um, na Brigone. Vira, remove o marcador mais um, mais um, mais um, mais um, da Brigone. Compre uma carta. Né? Traduzir ou não diretamente. É. Assim, ó. Situacional também. Apesar de ser rara essa aqui. Deque de heróico é bem famosinho, eu acho até. Bastante gente gosta de heróico. Mas geralmente heróico tem verde. Então ela não vai comandar. Ela no comando já não vai. Certeza. Porque pelo que eu sei, me corrijam, tá? Heróico ou tem verde ou tem vermelho. Galera gosta de fazer heróico também com a pluma, né? A pluminha boros e tal, pra ficar dando alvo e coisa. E aí quando tem heróico é bom, porque daí você dá alvo, volta pra mão, deixa o marcador, vai crescendo aos poucos e tal. O legal dela é que ela pode ajudar a comprar carta. E eu acho que até dá pra usar ela, eventualmente, em alguns decks de marcador mais um mais um. Você ignora a parte do heróico. Tipo assim, se der pra fazer o heróico dela, faz. Se não der, não faz. Mas num deck de marcador mais um mais um, você bota ela ali pra ser uma engine de draw. Ela tem vigilância, você vai botando o marcador, ataca com ela, vai rodar a mesa. A hora que for chegar na tua vez, vira, compra uma carta e desvirou e deu, né? Tenho deck de humanos mono W, não fiquei empolgado com ela não. É que tem que ser, é que não, aí que tá, não dá pra ser um deck de humanos. Tem que ser um deck de heróico ou botar ela em deck de mais um mais um. Por isso que ela é situacional. Ela não é uma carta mono white que vai em qualquer deck mono white. Até se for pensar, o Braulio vai em mais deck verde do que o Brigone vai em decks brancos, né? Então, acho que tem essa questão aí. É uma carta legal, né? Um engine de draw e tal, mas é isso aí. Nada além disso. Tudo na paz por enquanto. Então, Brimaza reprint, Yamazak, Cleon. Merry Champion. Merry. Merry me lembra de Feliz Natal, né? O campeão feliz. Custo 3, 2, 2. Humano soldado, golpe duplo. Heróico. Sempre que você conjurar uma mágica que tenha como alvo o Cleon, exile a carta do topo do seu Grimório. Pode jogar aquela carta até o final do seu próximo turno. Carta muito boa também, mas também situacional. E, inclusive, pode ir no mesmo deck da Brigone, né? Que provavelmente vai ser o deck da Pluma. Que você vai ficar dando o alvo nele ali pra ficar dando esse impulsivo e draw e tal. Talvez num deck de soldado dá pra usar, mas acho que não. O deck de soldado costuma ser monowhite. É, sei que sim. O soldado ou a galera faz monowhite, ou a galera faz agora azul e branco por causa do filho do Urza. Ou faz five colors, né? Mas, não sei não. Campeão jovial. Pelo menos parece que tem o rebolado. É, eu achei uma carta boa. Ainda mais pra uma incomum é bem legal, vai. Mas também situacional, né? Vai ficar ali nessa categoria. Agora vamos pra próxima. Cinete Jelly Drover. Custo 422 humano mago. Sempre que ela entrar ou morrer, cria uma... Uma... Jellyfish, como é que é? Água viva, né? Cria uma água viva 1 barra 1 com voar. Criaturas que você controla com voar tem mais um, mais um. A arte é legal, né? A arte dessa carta aqui é legal, né? Sei lá, bicho. Acho que assim, deck que bufa voador tem tanta coisa, tá ligado? E assim, ninguém faz deck de água viva. Tipo, se você faz, eu sinto muito. Mas assim, ninguém faz deck de água viva. Acho que nem dá, acho que nem tem carta pra isso. Não dá pra botar em deck de criatura marinha também. Não combina. Deck de mago é tanto fácil. Assim, se tu quiser forçar, pode botar lá num deck de Hanar, que fica piscando e tem bastante espírito que voa. Né? Aí os espíritos que voam vão ganhar mais um, mais um. Acho que assim, ó. O melhor deck que daria pra botar é num Hanar, num Brago. Você vai ficar piscando. Eventualmente vai ter bastante token de espírito que vai ganhar o mais um, mais um ali. Mas assim, é isso aí, viu? Acho que é a primeira que eu realmente olhei e falei, bicho, não. Essa não tá legal. Danita é reprint e vamos pro Dionos. Estão concordando comigo? Ó, eu quero que vocês discordem. Se vocês discordarem, bota no chat, tá? Que é assim, eu tô escolhendo com a esperança de que se vocês discordarem, a gente faça uma conversa no chat. Então, não se reprimam, beleza? Dionos Arquidruida Elfico. Custo 4, 3, 3. Elfos que você controla, tem. Sempre que essa criatura se tornar virada durante o seu turno, desvire ela e bote um marcador mais um, mais um, nela. Essa habilidade ativa apenas uma vez a cada turno, meu amigão. Se você quiser, dá até pra fazer de comandante isso aqui. Eu acho que é 99. Mas, cara, que carta boa. Pra uma incomum, porque pensa assim, ó. Isso aqui vai habilitar mais ainda o nascente estilo de deck que é veículos branco e verde. Que a gente tem visto que tem vindo aos poucos, né? Essa ideia de branco e verde pra veículos. Que provavelmente na corrida maluca vai ter alguém que vai ser branco e verde pra ser um comandante dessa pegada. Elfo virando é comum pra caramba. Super comum. É, vira pra geramana, vira pra aumentar o ataque, enfim. Elfos virando é algo extremamente comum, extremamente fácil de se encontrar. E mais, isso aqui de 99 numa latril, que a galera, acho que deve ser um dos comandantes de elfo mais popular que tem. É a latril, né? Pega, vira os 10 elfos pra latril, tira a vida de todo mundo, depois eles desviram ganhando marcador ainda, velho. Aí você decide se você bate com eles ou vira de novo pra tirar mais um monte de vida. Isso aqui é muito forte, tá? Muito forte. Se isso aqui tivesse mais uma cor, principalmente um pretinho ali, dava pra direto ir pra zona de comandante ali. Mas é uma sólida 99 que pode rodar em quase qualquer deck de elfo, tá? Quase qualquer deck de elfo, tá? Aí você pode falar, ah, mas Rafael, só vai rodar em deck de elfo. Não deveria ser situacional? É que tem muito deck de elfo, né? Deck de elfo é algo muito comum, né? Muita gente tem deck de elfo, é um tipo de criatura super popular. Então isso aqui vai ver jogo em muito deck. Eu quero um, né? Seria bom um branco também, poderia ser, né? Não me ofenderia, mas eu até, mas não sei. Porque aqui ela sendo monogreen, roda em qualquer deck de elfo que a galera montar. Fazer elf ball de ezure, latril, fizer deck até com o tivar também, né? Isso aqui encaixa. Se tivesse branco já ia limitar um pouco. Então nesse caso acho que é até bom que é monogreen. Mas veja só, né? É uma lendária incomum. E enfim, tem a galera lá do Instagram Incommander. Se você não conhece, siga lá no Instagram, tá? Incommander, tá? Eles fazem decks de commander que o comandante é incomum. Eu não sei se eles usam mais alguma regra pro Incommander. Não sei se Incommander é um tipo de commander que não pode ter carta rara, alguma coisa assim. Mas a galera segue lá. Isso aqui, ó. Muito bom, tá? Muitas das criaturas que rampam são elfos, exatamente, né? Pra deck de ramp, né? Por isso que eu falei, deck virando pra gerar mana é super comum, né? Então, sólida 99 aí, com pezinho pra comandante, tá? Só faltou ter mais cores. Se virar um lano-alvo, ele fica com um marcador, tipo isso. Exatamente. E ainda pode virar de novo pra gerar mais uma mana, né? Que você vira, gera mana, desvirou, vira de novo. E assim caminha a humanidade. Reprint, reprint e lenda. E lenda é reprint, é reprint. Fica na dúvida, porque a outra lenda também é preta e branca, né? Inclusive, falando em arte, ó. Temos uma arte bem legal aqui também, né? As duas artes dela, muito boas. Vai arrasar no pauper commander aí, ó. É por aí também. E lenda santa do crepúsculo, custo 4, 4, 4, vínculo com a vida e resistência à magia contra mágicas instantâneas. Então, pra remover ela, tem que ser com encantamentos e feitiços ou globais, né? Enquanto o seu total de vida for maior do que o seu total inicial, ela ganha mais 1, mais 1 e tem ameaçar. E ela ganha mais 5, mais 5, enquanto o seu total de vida for pelo menos 10 a mais do que o seu inicial. Ah, bicho, isso aqui é situacional também. Gostei muito dela, mas não sei se isso aqui... Ou vocês acham que é um comandante pra life gain de vampiros, talvez? E lenda pra ser uma boa comandante. Você acha mesmo? Deck Lifeline fica em Orzhov e tem muita sinergia. Daí, botar ela meio de Voltronzão, assim... Storkir... É, essa aqui... Eu não sei se eu boto ela de comandante. Porque o ar... Por exemplo, se for pra comandante, tem que ser comandante meio de aristocratas, né? De ganhar vida mesmo, né? Não dá pra fazer deck de vampiro com ela, acho que não dá. Porque o vampiro preto e branco que tem é mais pra sacrifício, né? Apesar que tem até o Barão de Viscopa, que também tem a ver com ganhar vida e tal, né? Não sei não, acho que ela vai de 99zinha, viu? Botar ela nas 99... Se você aí na sua casa e quiser montar um deck dela, fique à vontade. Eu acho que dá. Mas na minha concepção, eu não sei não. Por exemplo, eu tenho deck de vampiro preto e branco. Gostaria de uma carta dela. Não pretendo botar na zona de comando, não. Montar um deck inteiro ao redor dela, fica muito forte. Vai entrar no deck de Iksalan. Pelo flavor. Sim, com certeza. Tem que ir, né? Assim como o comandante com a temática, né? Então, teja. Teja registrado. Vou deixar nas 99. E é isso aí. Etale Everett. Carta nova aqui. Visceroy of Plunder. Custo 3, 2, 2. É uma carta Ráquidos. Duas cores, preto e vermelho. A arte dessa carta é esquisita. Parece que tem um brilho aqui, ó. Vocês conseguem ver? Parece que tá estranho aqui. Tem uns riscos de luz aqui. Não sei, não. Estranha essa arte aqui. Bem estranha. Então, vice-rainha da Plunder é roubo, né? Assalto, alguma coisa assim, né? Custo 3, 2, 2. Voar. Começou bem. Começou bem. Sacrifique outra criatura ou artefato. Bote o marcador mais um, mais um nela. Se a permanente sacrificada era um tesouro, ela ganha vínculo com a vida até o final do turno. Ative apenas com um feitiço. Tá? Sempre que ela morrer, você pode pagar 2. Quando fizer isso, ela causa dano igual ao seu poder à causa da oponente. Comandante. Comandante. Podia ser Blue de Tolkien? Podia. Mas o fato de ser tesouro deixa ela mais forte. Pra fazer sinergia com outras cartas Ráquidos. Sim, sim. Mas assim, Ráquidos, a cor Ráquidos, né? A combinação cria muito tesouro. Então, eu acho que tá super bom aqui ser tesouro, né? A gente vai ter muita carta vermelha e preta criando. Ela pode ser uma 99 num deck de... Como é que é? Do Prosper, né? Vai tranquilo num deck do Prosper. Mas eu acho que dá pra montar um deck bem legal em volta dela. Porque assim, você tem... Não é só tesouro, é sacrifício, né? É sacrifício. Então, sacrificar no preto e no vampiro, inclusive, é bem comum. Você tem a ideia de sacrifício pra fortalecer e tal. E aí, quando ela morre, né? Você sempre vai guardar uma maninha. Mas se tu trabalha com tesouro, talvez você sempre tenha uma mana pra gastar, né? E aí, causa dano igual ao poder dela a cada oponente. Então, ela não te acerta. Ela fica só nos oponentes. Comandante. 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 Cadê? Aqui, ó. Comandante, tá? Muito boa a carta mesmo. É uma surpresa agradável. E eu confesso, galera, que na época que tava saindo Foundations, eu não olhei muito as cartas. Então, tem muita carta que eu tô me surpreendendo de ler aqui, que eu nem sabia o que elas faziam. Cara, bem legal essa daqui. Blood token fiquei esquecido no tempo, certo? Cartas com a sinergia seriam interessantes. Eu acho, Dani, que blood token ficou muito ligada em Nistrad. Tá irritando o preço das cartas? Mas, cara, jumpstart é sempre caro, mano. Sempre caro. Confesso que eu gosto mais de flavor. De blood token me faria achar mais massa. É, mas nem sempre dá pra escolher o flavor, né? Às vezes, a Wizards escolhe a mecânica também. E pensando nisso, realmente, ela fica mais forte com tesouro do que com blood. 13. Aí é foda. Tá aqui, ó. 33 dólares, né? É, cara, o pastor de Alossauros até hoje é quase 200 reais, velho. É, muita grana, mano. Muita grana. As cartas por serem novas só de jumpstart e terem as artes de anime vão ser infladas, é. Fúmulos, a infestação, é um inseto vampiro. Então, falando em vampiros, temos mais um vampiro. Esse aqui é monoblack. Custo 4, 2, 2. Voar e toque mortífero. Sempre que um jogador sacrificar uma criatura que não é token, crie um inseto 1 barra 1 com voar. Sempre que um jogador, não precisa ser você, é um jogador. Inclui você, mas não precisa ser você. Sempre que um inseto, sanguessuga, lesma ou minhoca que você controla atacarem, o jogador defensor perde 1 de vida e você ganha 1 de vida. Cara, essa aqui é uma sólida 99, tá? Porque ela roda em deck de vampiro, porque é um vampiro. Roda em deck de inseto. Roda em deck de life gain, porque ela é um inseto e você bater com ela vai ganhar a vida e o oponente perder, né? Não sei se alguém vai querer fazer um deck de inseto, sanguessuga e os caralhos, né? Mas, assim, ela roda em bastante deck, né? E ela sozinha é uma carta legal, porque voar e toque mortífero é interessante, né? É legal, cara. Porque, assim, e ainda assim, se você sacrificar o oponente sacrificar, você faz inseto, né? Eu faria focado em sacrifício, sacrifício oponente. Outro vampiro nada a ver. Ah, é um inseto vampiro. Um mosquito, todo mosquito é vampiro, né? Eu acho que é uma sólida 99. Vai rodar em bastante deck de vai preto aí. Tá lá. Vamos pra próxima. Isso aqui é reprint, reprint, tá aqui, ó. Goblin. General Kreech, the boat bringer. Custo 3, 2, 2, goblin soldado. Vamos lá. Sempre que um ou mais goblins que você controla atacar, crie um goblin 1 barra 1 que esteja virado e atacando. Sempre que outra criatura que você controla entrar, General Kreech causa um de dano a cada oponente. Cara, isso aqui é muito bom, viu? Isso aqui é muito bom. Muito bom. Cara, isso aqui é muito bom. Porra! Porque ele une duas coisas muito importantes em deck de goblin, que é colocar token com consistência todo turno. Não vai ser a única forma de botar token que você vai ter no seu deck. Você vai ter mais, né? E causar dano quando entra, né? Que a gente tem lá aquela... Aquele encantamento clássico, que é um ogro lá de Tarkir dando um pisão no chão, que toda vez que entra bicho causa um de dano aos oponentes. E daí você, por exemplo, pensa isso aqui num deck de Krenko, que o Krenko vira e bota um monte de token. Aquele encantamento vai dar dano e esse bicho aqui vai dar dano, né? Cara, é muito forte. Muito forte. Dá pra ser comandante. Também dá pra ser comandante. Eu acho que é 99. Mas dá pra ser comandante também. 90 conto. Vou pegar na Epson of the Coast. Pode crer. Pode crer. Cara, ela é muito legal. Eu vou botar em comandante. Pra ver se incentiva as pessoas a esquecer do Krenko um pouco. Porque as pessoas, quando falam assim, eu tenho deck de Goblin, geralmente é Krenko. Sempre é Krenko. Então quem sabe as pessoas comecem a pensar em outras opções pra além do Krenko. Mas qual que é o problema, né? Daí o Gu trouxe uma verdade. Essa porra tá muito mais cara que um Krenko. Então a menos que você abra isso aqui, você vai pegar um Krenko. Quanto que é um Krenko? Tô com a Liga Médica aberta aqui. É o que? 10 conto um Krenko? Quanto que é um Krenko? 6 reais? Ah tá, NM, 7 reais. Mais barato. De 7 a 10 reais, vai. Isso aqui é foda, né? Ele é um Impact Tremor na zona de comando. É isso que eu tô considerando. Teve reprint agora em Foundation. Pois é. Esse aqui é foda. Então assim... Ah cara, sei lá. Não, fica no comando. Fica no comando. Porque ele traz uma novidade interessante, né? Que é algo importante em deck de Goblin. E muda um pouco a ideia de ter sempre só o Krenko na zona de comando. Então fica ali. Mas se você tem um Krenko e quiser botar ele nas 99, vai dar super certo. Vai ser muito bom também. E a arte é muito legal, né? É um Goblinzinho com uma espada super foda aqui. Elétrica e tal. Até o Tempestade. A gente viu o que alguém falou ali. Tempestade... Ah, sei lá. Alguém falou de alguma coisa. É que eu penso em Impact Tremors. Eu lembro que tem uns raios na arte. Eu acho que não tem. Ou eu tô falando merda? E a ideia do raio junto aqui eu achei bem legal. Sucesso. Essa carta aqui é muito boa. Beleza. Vamos nessa. Tudo isso aqui reprinde até o Gornog. Vamos ver o Gornog. Custo 3, 2, 3. Ímpeto. Covardes não podem bloquear guerreiros. Sempre que um ou mais guerreiros que você controla atacar um jogador... Crie... Não. Sempre que um ou mais guerreiros que você controla atacar um jogador... Criatura alvo que aquele jogador controla se torna um covarde. Guerreiros atacantes que você controla ganham mais x mais 0... Sendo x o número de covardes que os seus oponentes controlam. Grande situacional, né? Mas é isso aí. Dex, tex. Como assim tex? Não até o fim do turno. O que não é até o fim do turno? Ah, ele fica covarde pra sempre, né? Interessante isso. Mas não tem muito deck de guerreiro na praça, né? Então é isso aqui, ó. Situacional. Ah, carta boa, tá? Cartinha boa. Eu acho que tem alguns minotauros guerreiros. Então se você quiser botar um deck de minotauro, dá pra botar. Mas não sei não. Também. Mas x mais 0 é igual ao número de covardes dos seus oponentes. Então considera todos, né? É uma boa carta, viu? Até acho que assim, que quem gostou bastante, dá pra fazer um commander em volta dele. Bem de boa também. Acho que dá pra montar um deck de guerreiros com ele no comando. Acho que dá. Não vou botar ali, né? Na meiota. Mas é uma carta boa. Não é uma carta ruim, não. É uma carta bem legal. Vamos seguindo, então. Urso. Urso. Aqui o Zé Colmeia. Custo 3. 3 barra 3. Hurska. Dente doce, né? Criatura lendária. Urso. Eu, urso. Tinha um gigante de Loren que fazia algo parecido. Tem, tem... Essa ideia de covardes e guerreiros tem algumas coisinhas já. Sempre que ele atacar, cria um token de comida. Sempre que você ganhar vida, você pode pagar 2. Então tem branco ali, ó. Inclusive. Quando você fizer isso, a criatura alvo ganha mais x mais 0 até o final do turno. Sendo x o tanto de vida que você ganhou. Cara, isso aqui é legal pra caralho, tá? Assim, vai bem num deck de urso, com certeza. Mas isso aqui é pra deck de ganhar vida. Dá pra botar num deck de comida também, né? Acho que tem alguns decks de comida que usam branco. Principalmente se você for montar com as cartas de Senhor dos Anéis, vai ter branco no meio. Tem aquela lendária branca que faz golem e comida, né? Que saiu, que é o velhinho cozinheiro. Lá de Eldraine também. Se eu não me engano, ele é verde, branco e azul, né? Abizan comida é forte, né? Deck do Sam também. É uma carta muito boa. Acho que dá pra usar no comando. Eu vou botar nas 99. Mas eu acho que é uma ótima carta aqui. Eu acho que é igual... O... Alguma outra que a gente viu aqui que é... Ela é 99 com um pezinho no comandante ali, né? Porque ela... Qual que é o legal? Assim, geralmente o ganhar vida, você consegue fazer em várias instâncias no mesmo turno. Então, com isso, você pode pagar esse 1 de mana ali, que é o verde ou branco, e dar esse mais x, mais x, mais de uma vez por turno. Então, vamos dizer... Você baixa um bicho. Aí você vai ter uma madre lá, que quando entra bicho ganha vida. Aí você vai ganhar vida, consegue pagar e dar mais esse mais 1 ali. Beleza. Aí você vai lá e sacrifica uma comida, né? Paga mais 1, dá mais 3. Aí no ataque, tem alguma carta que te dá vida igual ao número de criatura atacante. Você paga e ganha, né? Então você consegue fazer várias vezes. Ah, tem um plano em alta que você aumenta a lealdade e ganha vida. Tem o artefato que você gera mana e ganha vida, né? Então, cada vez você vai pagandinho, né? E vai dando esse mais x aí e tal, né? Então é bem legal, bem legal. No turno 4, ataca 6, 6. 6 de dano de comandante no turno 4. Pode ser pesado. É, dá pra fazer também, né? Só que daí haja mana também, né? Que você tem que ter a mana pra sacrificar a comida, a mana pra pagar. Então, gasta 3 de mana pra dar mais 3, mais 3 não é tanto. Mais fácil pagar 1. Mas pelo menos é todo turno também, né? Então, enfim, tem várias possibilidades aí. Uma boa carta. Boa carta. Izarete reprinte ívora. Vamos ver um goblin vampiro, ó. Tá certo, né? Porque vampiro é quem é mordido por vampiro também, né? Então faz sentido ter um goblin vampiro. Goblin na arte, tá? O tipo dela é vampiro guerreiro. Mas na arte a gente vê que é um vampiro que mordou um goblin, eu acho. Pelo menos parece pra mim, né? Custo 2 no barra 1 atropelar. Quando a ivora entrar e sempre que ela causar dano de combate ao jogador, cria um token de sangue. Então a galera que cria token de sangue tá aí, ó. Sempre que você descartar uma carta, bote um marcador mais um mais um na ivora. Grande carta pra decks que se aproveitam de isso aí. Ela é uma grande carta. Ela é situacional, mas ela é uma boa situacional. Porque no deck, por exemplo, do Streffan que usa token de sangue com frequência, vai rodar bem. Num deck de loucura, roda bem, né? Então tem muita coisa interessante pra você utilizar ela junto, tá? E o token de sangue é uma boa pedida, né? Ela é assim, uma situacional boa. Não é assim, ah, ela é meio cansada, vai ser situacional. Não, ela é uma boa situacional. Mas ela é a que tá na situacional pelo que a palavra significa. Realmente, a depender da situação, ela vai muito bem ali, né? Então, gostei bastante dessa carta aqui, bem bacana. Vamos pro próximo. É o Kellan, meninão aí. Menino Kellan, grande Kellan. Planar Trailblazer. Então, custo um, dois, um. Pra quem achava que o Kellan ia ficar, né? Esquecido no armário da Wizards. Largado lá até daqui dois anos lembrarem dele, né? Não, tá aí, ó. Aparecendo novamente. Então, menino Kellan. Custo um, dois, um. Paga dois. Ele é um, deixa eu voltar ali, que ele é um humano batedor fada, hein? Vamos lá. Paga dois. Se ele for um batedor, ele se torna um humano fada detetive e ganha. Sempre que ele causa dano de combate a um jogador, exile a carta do topo do seu grimório. Você pode jogar essa carta neste turno. Então, se você pagar dois, ele muda o tipo dele e pode te dar um draw impulsivo. Se você pagar três, vai ser o seguinte. Se ele for um detetive, ele se torna um humano fada ladino e ganha golpe duplo. Então, basicamente, isso aqui é o museu do Kellan, né? Porque tá lembrando todos os caminhos que o Kellan já passou. Ladino, detetive e agora um batedor, né? Então, se você quiser fazer... Esse aqui é uma carta que talvez você consiga fazer ele ser... Se você gosta muito do personagem, faz ele meio voltronzão. Dá pra fazer ele voltronzão. Mas é uma carta meio esquisitinha, né? Porque você tem que ficar pagando pra ficar mudando ele e tal. É uma carta que você talvez vai usar em algum monohead pra te ajudar a dar ali um draw impulsivo. Mas é uma carta meio estranha, né? Eu acho que é uma carta que quem vai usar bem vai ser o fã do Kellan, né? Então, eu acho que ela é bem situacional, viu? Eu não sei nem se é situacional, viu? Tô achando que isso aqui é gostei da arte, tá? Porque, não sei. Tipo assim, eu acho que é gostei da arte porque ela é típica do... É a típica carta que, tipo assim, adoro o personagem. Amo o personagem. Quero usar porque eu gosto dele. Beleza. Não dá bala. Mas fora isso, não sei não. Total de zero fãs. Não, eu acho que tem bastante gosto do Kellan. Eu acho que ele é um personagem legalzinho, né? Pode ser que tenha alguém aí que queira montar um deck dele, né? Mas o foda do Kellan é isso aqui, né? Celestia. Simic. Aí vai ter... É... Boros. Aí vai ter aqui... Bunch. Então, tipo assim, o que tem mais cor não tem vermelho. Sendo que ele tem vermelho em outras cartas e tal. Então, tipo assim, até pra montar um temático de Kellan já fica difícil, né? Então, é complicado. É isso aí. Gostei da arte. Que hora? Vamos lá. A que hora que perdeu sua centelha, né? Ela já tinha tido uma carta verde e azul, que é bem boa pra ser comandante de criaturas marinhas, inclusive, né? Carta padrão no comando era muito estranho. É. É por aí, né? E vamos lá. Custo 3, 3, 2. Quando ela entrar, compre duas cartas e descarte duas cartas. Ok. Sempre que ela atacar, se tiver sete ou mais cartas no seu cemitério, você cria um Scion of the Deep. Um Octopus lendário 8 barra 8. Que tem o token dele aqui também, ó. É um polvo bem padrão, mas bem grande, né? 8 barra 8. Polvão. Gosto muito dessa carta. Vou rodar no meu deck de criaturas marinhas. Mas é isso. Ela é uma carta situacional, né? Porque... Dá pra você usar em deck de alto mil, talvez. Que daí tu enche o Threshold rápido, né? O descarte que ela dá ajuda, inclusive. E aí já bate o Threshold e ataca com ela. A galera do T2, já que essa é uma carta de Foundations que vai rodar no T2. Pode usar ela num deck com os ratos de Bloomberg. Que tem Threshold também, né? 8 barra 8 é legal, mas assim, é lendário. Então não é um por turno. Você faz um e deu, né? Se morrer tu faz outro. Mas enfim, basicamente é isso aí, né? E é isso aí, né? É isso aí, né? Perdeu a centelha e ganhou uns 30 anos. Camarão deu uma envelhecida. Ah, cara. Ela tá uma mulher madura. Normal. Bichão o povo, né? Usando o deck da Kiora Simic. É onde eu vou usar. É onde eu vou usar. E... E ela tá com o bidente da taça, né? Pau no cu da taça. Segue sem a sua arma, né? Coma. Nova Koma. Que eu demorei pra ver que era uma Koma nova. Tem uma arte louca, né? Bem massa também. Essa arte até tá meio esquisita. Vou até deixar nessa que é mais legal. Apesar que é mais ruim de ler. Vou botar nessa mesmo, então. É mais fraca que a Koma original. Mas ainda é uma boa carta, tá? Pelo que essa aqui eu lembro de ter visto. Quando tava saindo os spoilers. Custo 7. Custo bem alto. 8 barra 12. Que é bastante coisa. Essa mágica não pode ser anulada. Atropelar. Guard 4. Quando ela causa dano de combate a um jogador. Cria 4 serpentes 3 barra 3. Chamada espiral de Koma. Koma Scoil. Que é... É meio que os filhotinhos dela, né? É uma carta forte, né? Gostei mais dessa Koma aqui da anterior. Aqui a outra é mais forte. Essa é forte. Mas a outra é mais forte, né? Só que a outra também vira meio que para raio de remoção. E você perde o controle muito rápido, né? Eu acho que isso aqui dá para usar em deck de criatura marinha. Dá para usar em deck de serpente padrão, né? Beleza. Só que ela é uma carta, galera. Que eu acho que ela roda em absolutamente qualquer deck dessas cores aqui. Porque ela é um bicho que não pode ser anulado. Ela tem Atropelar e Ward 4. Que é um Ward bem alto. E ela faz uma coisa que Simic adora. Que é Tolkien, né? Simic trabalha muito com marcador. Mais um, mais um e Tolkien. Eu estou tentado. Eu acho que eu vou botar ela no 99, viu? Os deuses aprisionaram Koma. Temendo que ela eventualmente iria devorar o Cosmo ela mesma. Legal, realmente. Ela basicamente é a Ouro Bouros, né? A referência que ela faz mitologicamente é essa, né? Eu estou na dúvida. Eu acho que ela é mais forte que uma carta situacional. Porque meio que em qualquer deck dessas cores ela roda, né? Porque ela não tem um forte elemento tribal, digamos assim, né? Um elemento de tipo. Ela não precisa, né? De um deck específico. Tendo as cores para baixar ela, ela funciona meio que sozinha, né? Então, vou deixar nas 99. Meio que um pezinho atrás e tal. Mas eu acho que é 99 mesmo. 99 o comandante? É, quem gostou pode fazer comandante dela facilmente, né? Depois temos o Kikar, que é um mago pássaro. A gente não tinha a confirmação dele ser de Tarkir. Ainda não tem, mas essas roupas aqui me parecem bastante com um dos magos o Jutai que a gente tem. Mas não tem elemento para saber. Não dá para saber se ele é de Tarkir. Faria comandante mais que a outra. O pessoal não ia focar tanto. É, pode ser. E ele perdeu o vermelho, tá? Antes do Kikar ele era vermelho. Bem voltado para esse rolê de... Mágicas não criatura, né? E só que essa aqui, apesar de ter perdido o vermelho, continua uma boa carta, porque pelo que eu lembro ela era boa. Deixa eu ler ela de novo para ver se eu não estou viajando. Custo 4, 3 barra 4 com voar. Pássaro, então quem tem deck de pássaro aí, né? Montou deck de pássaro em Bloom Burrow também consegue usar. Sempre que você conjurar uma mágica que não é de criatura, escolha um entre. Exilar uma criatura que você controla e retornar para o campo de batalha no início da próxima fase final. Então é legal. Você dá uma piscada em algum bicho teu que tenha um bom ETB, ou até para salvar ele, né? Ou você cria um espírito 1 barra 1 com voar. É legal, viu? Kikar de Urjutai, né? Isso aqui é 99 pra caralho, cara. Isso aqui roda em muito deck, mano. Se você gosta o suficiente do personagem, dá para montar um deck em volta, né? Mas ela é muito boa, né? Muito boa. Roda em muito deck. Vamos seguir. Próxima nova é o filhote do Jace e da Vrasca. Aqui, ó. Pelo ambiente, isso aqui é antes dele ser sequestrado pelo Volgavote, né? Custo 3, 1 barra 4. Besta nobre. Você pode jogar um terreno adicional em cada um dos seus turnos. Paga 6 e vira. Olhe as 6 cartas do topo do seu Grimório. Olha, você pode revelar uma criatura com valor de mana menor ou igual ao número de terrenos que você controla dentre elas e botar elas no campo de batalha. Põe o resto no fundo do Grimório em ordem aleatória. Não sei não, viu? Vou ler um deck com novo loot. 75 floresta, 18 bichão. 5 oro com o fumo daia e um perdido no boss. Que bem zoeiro. O loot é genérico. Eu vejo como é 99. Ele é genérico pra caralho, mas aí que tá. Ele é tão genérico que dá pra você rodar ele em qualquer deck verde, né? E eu acho que ele é mais interessante, se for pensar, do que o Braulius. Porque assim, o Braulius, ele tem poder igual terreno e te ajuda a baixar um terreno. Mas esse aqui, você consegue trazer mais bicho, né? E põe no campo de batalha ainda. Então se a tua mão tiver meio ruim, tu paga a habilidade dele e bota mais um bicho em campo, né? É legal. É que assim, custo 6 é bastante, né? Custo 6 é bastante. Mas ele é bem legal. Ele é bem legal. Ah, tem que rampar bem, mas assim. Pra tu pagar 6 de mana, tu tem bastante terreno. Pra tu rampar... Pra tu pagar 6, tu vai ter no mínimo 4 terreno. 4 terreno e mais um só ringue, vai. Enfim. Isso aqui você faz bicho com alguma facilidade. Não é tão difícil, não. E deck com verde, a gente sabe que... Sempre tem ali de 8 a 12 terreno, né? Eventualmente. É 99. É 99 pra caralho. Quem gosta muito do personagem que faça um deck, né? Mas eu acho que é 99. É interessante, é interessante. Mas uma coisa que eu vi no Twitter... Quero ver se vocês concordam. A Wizards tá forçando pra caralho pra gente achar ele fofo, né? Ele é um bichinho esquisito, né? Não sei se eles querem criar meio que um Pokémon, um mascote da Wizards. Mas... É estranhozinho, né? Ele não parece muito cativante. Ele é legal, ele é legal. Tipo, eu acho que é um personagemzinho interessante. Mas é... Você sente o cheiro do capitalismo, assim, ó. Ó, a gente vai lançar a pelúcia dele. A gente vai lançar... Coisinha e adesivo e figurinha no arena. E mascote no arena. Porque esse aqui é o nosso Pikachu, tá ligado? Isso aqui é claramente a tentativa da Wizards tentando fazer um Pikachu. Mas eu não sei se ainda deu certo, não. É, ele ainda não agiu, né? Por enquanto ele só apareceu e foi sequestrado, né? Essa foi toda a participação dele. Bom, a próxima carta inédita é o Nazar. Mais um vampiro aí, ó. Nazar, a presa de veludo. Na minha época, boquinha de veludo significava outra coisa, tá? Não era vampiro, não. Custo 4. 3 barra 3. Vampiro bruxo. O Arlock, né? Ele lembra LOL. Pode ser um... Como é que é? Um Yordle, né? Tem uma pegadinha... Não muito também, né? Mas tem alguma semelhança ali, né? Custo 4. 3 barra 3 ameaçar. Sempre que você ganha vida, bote um marcador de alimentação no Nazar. E quando você atacar, você pode remover 3 marcadores de alimentação do Nazar. Se fizer isso, você compra 3 cartas e perde 3 de vida, né? Pô, se ele tivesse Life Link ia bem. Ele depende de outras coisas pra você ganhar vida, né? Estacionar isso aqui. Ele é estranho. É legal dar uns draw e tal, mas... Sei lá. Não me agradou, não. Muito lento. É meio lento. Porque, pô... Sei lá. Até você ter 3 é muita coisa, né? Já não gostei do loot. Ele pareceu fazer porra nenhuma e foi sequestrado. Coitado. Dá até uma dó, né? Ó, essa aqui, no mínimo, é gostei da arte. Porque eu achei essa arte muito bonita. Tem muita dessas artes de anime que são meio cringe, meio esquisita. Até essa aqui tá muito legal. Muito legal mesmo. Custo 3, 2, 2. É... Merfolk Rogue, né? Merfolk Ladino, então. Sempre que essa nóia aqui se tornar virada, o jogador-alvo mila cartas igual ao poder dela, né? Sempre que você conjurar uma mágica do seu cemitério ou ativar uma habilidade de uma carta no seu cemitério, compre uma carta e bote um marcador mais um mais um nela. Bem situacional também, né? Na Zara e Ambition Coast. É... Assim, eu achei ela legal. Eu até botaria, por exemplo, ela pra ser piloto num deck da Kotori, né? Você vira ela e faz o cara tombar coisa. Ela tem a melhor... A melhor coisa dela vai ser ali embaixo. Você conjurando coisa do cemitério. Não sei, a galera pode usar ela nas moldrotas da vida, né? Eu acho que até tem uma... Eu vou botar ela na... Ela é uma boa situacional, vai. É isso. Ela é uma boa situacional. Porque tem que ter um deck específico pra ela rodar bem, né? Como qualquer outro deck. Mas ela... Ela vai num deck bem... Ela vai bem num deck azul de milar. Ela vai bem num deck azul de... Que tenha reanimated, aí pensando em moldrota. Pensando até em decks que talvez usem zumbi. Ela pode ser piloto em deck de veículos. Só pra milar os caras e não fazer nada, né? Só pra atrapalhar um pouco milando, né? E, enfim... Tem algumas possibilidades aí. Num deck de tritão, ela pode milar legal. Porque num deck de tritão, o poder dela vai subir bacana. E aí você vai lá e consegue milar bastante com ela, né? Não sei se o Ragnarok tá aí ainda. Não sei se o Ragnarok botaria isso no monoblue milling dele, né? Mas é uma carta ok também. É uma boa situacional, né? Só a Arto tá legal? Não sei. Tô com o Danilo. É, ela é estranhazinha, né? Acho que eu tô fazendo muita embaixadinha pra gostar dela. Vai, não gostei da Arte mesmo e foda-se. Eu acho assim, se eu abrisse ela, eu dava um jeito de encaixar ela em algum lugar. Mas... Sei lá também. É porque eu acho que eu gostei muito da Arte. Eu tava tentando achar ela boa. Mas, enfim, não é boa não. Não é boa não. E assim, ó. Tava 25 dólares ali do lado dessa porra. Deve estar mais de 100 reais aquilo ali, cara. Não sei porquê. Nive Mizzet. Visionário. Custo 6,55. É o Nive Mizzet que permite combar o Nive com o Nive, né? Voar você não tem tamanho máximo de mão. Sempre que uma fonte que você controla causa dano de não combate um oponente, você compra aquela quantidade de cartas. Isso aqui é com muito desgosto que eu vou botar ele no comandante. Porque a galera vai montar comander pra caralho com isso aqui. Ela é uma carta muito boa, muito forte. Vai combar demais. Assim, não é uma carta que eu gosto. Saca? Não é uma carta que, tipo... Ah, nossa, né? Que cartão, né? Ah, essa arte tá legal. Mas o que eu sei que a galera vai usar isso aqui, vixe? Meu amigo, já tô até pensando em quanto que eu vou enfrentar isso pela frente nas mesas. Vai ser uma doideira. Abriu na liga a página dessa carta e os preços estão tudo super inflacionados. Ah, mas aquela tritã ali, 25 dólares, não dá, cara. Isso aqui, ó. Esse Niv-Mizzet tá 6 dólares e 50. E a tritãzinha tá 25. Tem coisa que não faz sentido. Tá ligado? É isso aí. Parabéns, Niv-Mizzet. Você conseguiu de novo. Vamos pro Ozox. Um esqueleto lendário, né? Que é algo bem raro. A gente não tem muitos esqueletos lendários no jogo. Custo 3. É um esqueleto nobre. 3 barra 2. É o Clattering King. Ele não pode bloquear. Quando ele morrer, você cria Jumbo Bones. Tem a ficha de Jumbo Bones? Não tem. Um esqueleto 2 barra 1 criatura. Token. Que tem. Essa criatura não pode bloquear. E quando essa criatura deixar o campo de batalha, retorna uma carta chamada Ozox, o Clattering King, do seu cemitério pra sua mão. Então, o Ozox vem aí com o marido. Quando ele morre, ele deixa o marido. E quando o marido morre, ele volta pro campo, né? Vai em deck de sacrifício. Os esqueletos que a gente tem, tem muito isso de voltar do cemitério. Então, é a coisa que você pode ficar sacrificando e ficar voltando, né? Quando ele morrer, cria um... Ele só não fica infinito porque ele volta pra mão. Se ele voltasse pro campo, era loop infinito, né? Você sacrificava ele, fazia ficha, sacrificava ficha. Pelo menos ele volta pra mão. Mas enquanto você tiver mana, você vai... Cara, imagina. Olha só. Pensa você. Deck de sacrifício. Você tem um deck de sacrifício. Ele tá em campo. No começo do seu turno, ele já tava em campo. Você vai lá. Sacrifica ele. É, não precisa morrer. Tem outras formas de deixar, mas vamos lá. Sacrificou ele. Ele vai pro cemitério. Você bota ele no cemitério em vez da zona, né? Se tu tiver usando de comandante, vai. Bota ele no cemitério. Aí vai ficar ficha. Você vai lá e sacrifica a ficha. Volta ele pra mão. Paga 3, baixa ele de novo. Sacrifica ele. Ele vai pro cemitério. Fica ficha. Sacrifica a ficha. Volta ele pra mão. Paga 3 de mana. Bota ele. Sacrificou ele, ficha. Sacrificou ficha. Voltou pra mão. Seis sacrifício com seis de mana. Seis vezes. E aí dependendo do que tu tem sacrifício, tu deu dano na galera, tu deu vidência, tu botou marcador, tu ganhou vida, etc, 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 né? Caralho, bicho. Isso aqui é muito bom. Muito bom. Não sei se dá pra fazer comandante. Acho que até dá. Porque é uma coisa boa de você ter ele na zona de comando, é poder ficar abusando dele. E é um comandante que você precisa baixar ele uma vez da zona de comando e nunca mais tu paga a taxa de comandante, a menos que exilem o teu cemitério, né? Mas assim, no geral, cara, muito foda. E dependendo ainda, se você tiver com a engine de sacrifício boa, se alguém for exilar o teu cemitério, se ele tiver no cemitério, você sacrifica o token antes de perder o cemitério e volta ele pra mão. Carta boa. Comandante. Cadê ele? Esqueci dele. Nem fodeu. Ah, não. Tá aqui. Tá lá. Carta muito boa. Muito boa, tá? Porra. Index de sacrifício vai rodar liso. Vamos agora pra uma das cartas que tem uma das artes mais esquisita que eu já vi na história desse jogo de carta. Puta que pariu. Eu não tenho palavras pra expressar o que eu sinto quando eu vejo essa arte aqui. Eu não sei. Isso aqui é muito aquele vilão de anime tosco que tá ali pra ser um alívio cômico de anime e tal e que nunca faz nada de bom. One Piece tem muitos desses, mas todo anime tem todo anime shonen vai ter desses aí. Cara, caralho. Vamos ver o que que essa porra faz, né? Custo 3. Zero 3. E ele é branco e azul ainda, tá? Branco e azul. Quando ele entrar, compra uma carta pra cada criatura que você controla com resistência maior do que o seu poder. Ok. Ok. Pelo menos no Arcades ele vai rodar, né? Paga ali um de mana, né? Ou branco ou azul. Criatura que você controla causa dano de combate igual a sua resistência ao invés do seu poder. É. Não. É situacional. Tipo assim, ele não é grande coisa, mas não dá nem pra botar no gostei da arte porque a gente não gostou da arte, né? Só que assim, ele é legal. Ele é legal. É porque que ele é situacional. Mas assim, ó. Quer saber? Essa porra não merecia ser lendária. Vai tomar no cu, bicho. Isso aqui podia ser simplesmente... O nome dela podia ser Lorde da Praia e ter estes mesmos efeitos aqui. Podia ser até uma mítica se tu quiser assim. Ah, já que não é lendária, sobe pra mítica. Sei lá. Mas eu acho que nem merece. Essa bosta, velho, vai ser muito legal em um deck. Um deck. Arcades. E é só. É tipo Mentor of the Mic, só que bem mais situacional, né? Lógico, dá pra usar em deck de criatura marinha, mas não recomendo porque... porque não conta o tipo estrela do mar, né? não sei se isso aqui vai rodar em mago. Não sei se mago tem mais resistência ou não. Criatura causa... Nossa! Não, não. Não, não. Vai se foder. Criatura que você controla causa dano de combate. Nossa, e sabe qual que é? Eu ainda tinha feito errado isso aqui. Eu tinha lido errado. Eu achei que você pagava um e dava dano igual a resistência. E não é. É simplesmente fazer causar dano igual a resistência. Causar dano com a bunda. Coisa que um monte de coisa num deck de arcades vai fazer. É, eu acho que é isso aí. Não merecia nem ser lenda. Caralho, que raiva. E é uma rara ainda, né? Puta que pariu, né? Aí que eu penso assim essa bosta ali é rara. O elfo boladão lá é incomum, né? Vai entender. Por que que isso é raro, cara? Por que que essa porra é rara, bicho? Alguém me explica. É, não faz o defensor atacar, é. É, tem isso, né? Dependendo do defensor nem consegue atacar. Ok, essa carta pelo menos tem uma arte uma das mais bonitas dessa edição, né? Custo 6 muita coisa Paul Jamar ilusionista humano ilusão mago 4 barra 5 voar então ok é um bom corpo, né? Sempre que ele entrar escolha um tipo de criatura compre uma carta pra cada criatura que você controla daquele tipo. isso aqui é comandante pra caralho, tá? É rara porque é herdeiro? É, deve ser, deve ser. Bicho, isso aqui é muito bom em muito deck. Aí que tá, eu não sei se ele de comandante... Não, ele pode ser comandante. Ele pode ser comandante. Porque ele pode ser comandante até pra você fazer daquele tipo de bicho azul que não tem um bom comandante. Saca? Vamos pensar aí. Estrela do Mar, vai. Só porque eu tô com raiva daquela carta. Você faz um deck inteiro de Estrela do Mar e você bota ele no comando. Aí ele entra e você vai lá e compra um monte de carta, né? E isso aqui num deck de mago pra ganhar vários buff de mago. Deck de ilusão que é um deck bem consistente, né? Dá pra fazer dele também. São seis mana, draw seis, sete, oito, é... Ele é uma carta simples, né? É uma carta simples que vai ser voar, bater o quatro, cinco e é isso aí, né? Mas... Porra, que carta boa. Isso aqui é 99. E aí agora, né? 99. Eu vou botar comandante porque eu acho que ele pode habilitar novos decks no azul. E você consiga fazer um deck com algum tipo de criatura azul legal que não tem uma boa lendária e aí ele serve, né? Pra ser o comandante dessa... Desse tipo de criatura que não tem uma boa lendária, né? E que arte bonita, né, cara? Porra, que legal essa carta aqui. Muito massa. Muito massa. Ele é mais bonito que o Jace. Como seu cu, Jace? 22 dólar, que é foda, né? Mas é uma mítica também de jumpstart e eu dava pra esperar que seria cara, né? Agora vamos pra uma carta interessante que a arte é bem engraçadinha, né? A Inala gosta. Deck de ilusão. Dá pra fazer. Dá pra fazer deck de ilusão. Vai bem também. Psemila. Poeta de Meletes, né? Meletiano. Então, é de Teros. Custo 3, 1 barra 1. Sempre que você conjurar o seu primeiro encantamento a cada turno, cria uma Ninfa 2, 2 encantamento creator. Isso aqui é bom. Já gostei, já pensei na... na... naquela... otária lá de jumpstart e cinco cores de sala lá. No início de cada combate, se você controlar cinco ou mais encantamentos, esse brother ganha mais 4, mais 4 e vínculo com a vida até o final do turno, né? 99, né? Tem muito deck de encantamento e não é situacional porque basicamente qualquer deck de encantamento que tenha branco ele vai, né? 99, né? 99, 99... Faleirandi, e aí? Legal, legal. Cortinha legal. 9 dólar não tá aquilo tudo, né? Legal, legal. Se tu gostar muito dessa cara de duende dele e quiser fazer um deck dele, vai fundo, dá pra fazer também, mas é uma ótima 99. Então temos Kala, a Janis Pride Mate, né? Então, assim como o Elfo lá era o... como é que é o nome dele? Porque eu tô vendo assim que eles deram nome próprio pra algumas cartas muito antigas, né? Então, por exemplo, cadê? Aqui, ó. É... Arqueodruid é Elfico. Sempre existiu. Aí deram o nome, que é Dionos, né? Agora a Kala é a Janis Pride Mate aí. Custo 4, 3, 3. Gato Guerreiro. Quando atacar, outras criaturas atacantes que você controla ganham mais x, mais 0 até o final do turno, sendo x o número de marcadores na Kala. Sempre que você ganhar vida, bote o marcador mais um, mais um na Kala, paga 4 e ganha vida. Boa, 99 também. Vai bem, porque ela fortalece bichos em deck de ganhar vida. Fortalece bichos em deck de gato. Pode ser uma boa carta pra ter em deck de marcador, mais um, mais um. Então tem uma quantidade bem grande de deck que ela pode rodar muito bem, né? Não limita o tipo de marcadores nela. É, tem isso, né? Pode ser mais um, mais um. Escudo bem, bem observado, né? Bem observado. Legal. Aí, de repente, bota um marcador de voar, né? Dá pra brincar com ela aqui. Dá até pra botar no deck dos brokers lá de capena, né? Botar um tipo diferente de marcador nela, vai bem. E é mais x, mais zero pra todo mundo atacante, né? Legal, legal. Boa cartinha. Mas não vamos nos demorar muito nela, não, que a gente ainda tem algumas lendárias pra ver. Meu amigo, ó, já vou avisar que o de reprint vai ficar pra amanhã, tá? Estamos aí com uma hora e vinte e quatro de vídeo e ainda não terminamos as nove. Essa aqui a galera tava pirando nessa carta. Eu não sei só porque a guria é bonita ou se o efeito dela é bom. Vamos descobrir, né? Vamos descobrir. Custo quatro, rev, extratora de tite é é dízimo, né? Ou taxa? Acho que é dízimo. Custo quatro. É humano ladino três barra três. Vamos lá. Vinte e cinco dólar. Sempre que você atacar, a criatura ganha toque mortífero até o final do turno. Criatura alvo. Beleza. Você atacou, uma delas vai ganhar toque mortífero. Ok. Sempre que uma ou mais criaturas que você controla causa dano de combate a um jogador, cria um token de tesouro. E aí, olha a carta do topo do jogador que sofreu dano, né? E exila aquela carta virada pra baixo. você pode conjurar aquela carta enquanto ela permanecer exilada. Aí você pode usar os tesouros pra apagar as cores dela, né? É bem legal essa carta aqui, né? Dízimo, isso. Dízimo. Eu não sei se isso aqui é comandante ou 99. E aí, sabe qual que é a parada? É que assim, eu não vejo ela como 99 em muitos decks. Eu não consigo pensar em quais decks ela seria uma boa 99. mas ela também eu acho que ela vai ser comandante porque eu acho que ela vai inaugurar um tipo estranho tipo diferente de deck em volta dela. Um bicho que bate voando, um bicho com sombra, um imbloqueável e tal pra você ficar conjurando coisa do topo do oponente, né? E aí você pode botar os outros engines que existem no preto pra ganhar tesouro e fazer um deck interessante com ela. É que eu fiquei pensando assim, em qual deck que ela encaixa. Eu não vejo ela encaixando em muitos decks. Mas eu acho que essa que é a pegada. Ela tá criando uma nova categoria de decks em volta dela, né? Interessante. Quero ver... Quero ver o que a galera vai montar com ela. Quero ver as listas e tal. O que o pessoal tá pensando em montar. Quer saber, ó? Vou quebrar um protocolo aqui só porque eu fiquei curioso. Deixa eu ver o que a galera tá usando em volta dela. Ó, deck de roubar, agro, cdh, então a galera também não tá muito sabendo como montar ela, eu acho. É meio que um monoblack good stuff, eu acho, né? Ó, não pode ser bloqueado. Cria dois tesouros, não pode ser bloqueado. Toque mortífero. É, tá indo pra esse lado. Caralho, Snake, Ninja, Rogue, eu nem tinha visto essa carta aqui. Isso aqui é uma mais gratuita que você controla com a dança de combate ao jogador, cria um tesouro, manifesta o topo daquele jogador. Caralho, que forte, você nem tinha visto essa porra aqui pro meu deck de ninja. Vou ter que ir atrás dessa carta aqui que eu achei ela legal. É, foca, vamos voltar, vamos voltar. Então é isso aí. Na liga ela e a Gorgona são as mais caras. Quase 400? Caralho. Eu vi ela com ninjas, dá toque mortífero, o bicho passa, faz ninjutsu e rouba. É, vai bem em deck de ninja, né? Montar ela com Flint Jasper é forte, com a última Olivia Foroeste também. É, ela tá no tipo de fora da lei, né? É, não, vou botar ela na comandante, eu acho que dá pra botar ela aqui bem, mas ela nos 99 nesses decks que vocês comentaram aí, que pra minha cabeça ela parece mais, né, como alguém que vai criar uma categoria diferente de decks. Posso estar errado, né? Aqui, Churufus, Sprout Sire, Atropelar, 1 barra 1, esse, essa saprofitinha feliz aqui é muito legal, né? Sempre que uma saprófita que você controla causa dano de combate um jogador cria aquela quantidade de saprófitas verdes 1 barra 1. Ela inaugurou o saprolink, saprolink, o vínculo com saprófitas, né? Passa a vibe de Bloomberg, passa um pouco, né? Isso aqui é inegavelmente uma sólida 99, né? Não tem nem o que discutir. É porque pra deck de saprófita acaba precisando de mais cores, pelo menos um preto tem que ter. Então a galera monta muito saprófita, né? Com slime fut, com aquele pirata eu montei agora, tem com vermelho também, né? Então, assim, tem várias possibilidades. Dá pra montar um monodeck, um monogreen, um deck monogreen só com ela saprófita? Dá, porque a maioria dessa saprófita são verdes. Mas você acaba perdendo um pouco não utilizando outras cores, né? Mas é uma 99 super sólida com uma arte muito legal, né? Muito legal. Ali essa prof tinha grudado nela e andando. Isso aqui é uma vibe muito... Viagem de ácido muito legal, né? Uma boa 99. Primeiro comandante gru de bestas. Ah, sim, né? Essa aqui eu tinha visto e eu pensei caralho, né? Já que não veio as bestas é... Beasts de Dusk Morn veio agora, né? agora aí depois em Jump Start, né? Custo 5, 5, 5. Bestas que você conjura custa 2 a menos. Cada outra besta que você controla, né? Entra com marcador mais 1, mais 1. Sempre que ela ou outra criatura com poder 4 ou maior entrarem você pode pagar 2, né? Que é vermelho ou verde. E quando fizer isso o Slinza luta com a criatura que você não controla. Então ele sempre vai ficar lutando, né? E é muito foda se tu der um indestrutível pra esse bicho fica muito forte. Isso aqui é muito legal, tá? Isso aqui é muito legal o bom comandante pra bestas exatamente. E você pode é... É que eu não vou lembrar o nome é Neia deixa eu ver Neia Neite Neite que é uma uma carta lá que tem meio que uma elfa eu acho ou humano não sei com um lobo grandão atrás que dá pra fazer um deck de luta também, né? Aqui, ó Neite da Dairy Hunt é humano humano guerreiro quem reclamou de humano guerreiro tá aqui humano guerreiro verde custo 4, 3, 3 também, né? Jumpstart também vermelho e verde sempre que uma mais criaturas que você controla lutarem compra uma carta no início do combate do seu turno pode pagar 3 fizer isso dobre o poder resistência de criaturas até o final do turno e ela tem que ser bloqueada então se você fizer um deck com as duas dá pra dar um deck bem legal, né? Eu acho que assim ela não é boa pra 99 de bestas porque não existe um field de decks de bestas então ela vai ser né? um um arquétipo de lendária pra você montar um deck de bestas em volta dela e por isso que ela é comandante mesmo que não seja ultra forte ultra boa, né? mas ainda assim é uma carta bem legal eu acho que dá pra montar aí um deck de bestas eu tava esperando uma lendária de bestas vermelho e verde em Dusk Morning não veio veio aí com Slinza, né? e talvez na hora que me der na telha eu monte um deck de bestas que eu já tava querendo montar bem legal bem legal e diminuir custo de besta é bom porque geralmente bestas, né? tem um custo meio alto, né? então muito bem-vindo essa carta aí depois temos mais uma elfa aqui, ó acho que o último deck de bestas que eu vi foi pré-com de 2013 como é o nome da carta que mostrou de luta Neite é N-E-Y-I-T-H eu acho que é o nome Sutina essa aqui é de Zend que era atajuru custo 322 quando ela entra procura no grimório por um terreno básico põe o campo de batalha virada e embaralha quando ela atacar você pode retornar um terreno que você controla pra mão do dono se fizer isso bote um marcador mais um mais um na criatura alvo quando entra procura no terreno quando ataca retorna no terreno situacional também né nada além disso eventualmente nos decks de landfall ela é de Zendker faz sentido tem flavor aí e eu acho que nem sei se num deck de elfo vai bem também que bota um marcadorzinho só isso que é melhor voltar terreno pra poder baixar terreno do que se preocupar com o marcador que ela dá agora essa aqui né a galera deu uma piradinha finalmente uma tartaruga ninja né a gente já tinha tido uma tartaruga ninja mas ela era verde a galera não tinha como usar a tartaruga ninja no deck de ninja agora a gente tem uma tartaruga ninja azul que vai no deck de ninja né e é muito bem vinda lá né custo 4 taeko a avalanche paciente criatura lendária tartaruga ninja custo 4 barra 5 e ela é azul e preto hein vamos ver se ela vai de comandante ela entra virada sempre que outra criatura que você controla deixar o campo de batalha se ela não morreu evidência 1 e bote um marcador mais um mais um no taeko né então quando você volta bicho pra mão com ninjutsu vai trigar isso aí sempre que taeko atacar você pode pagar 1 ou azul ou preto se fizer isso a criatura atacante alvo não pode ser bloqueada nesse turno que inclusive pode ser ele próprio é que assim a gente talvez nunca vai conseguir substituir a yuriko na zona de comando né mas eu acho que eu vou botar ele em comandante no mesmo sentido que a gente botou o goblin que é pra ver se a galera muda um pouco o disco né que tipo assim a goblin é sempre o crenco ninja é sempre a yuriko né então vamos botar pra comandante ela é bem legal ela tem recurso com o scry que é importante e se você botar ela na yuriko vai ir bem também inclusive esse scry ajuda né marcador pra se fortalecer é bem bom e se tornar imbloqueável é importante porque pode tanto botar ela né como imbloqueável pra dar um porradão de comandante quanto você pode deixar outro ninja imbloqueável pra que ele ative os ninjuts e ela vai ser o ninja né que vai dar o porradão ali batendo 5 6 ou 7 né é uma ótima carta né é uma carta muito boa muito legal é de kamigawa então estamos aí os fãs de kamigawa né foram contemplados e é uma boa carta dá pra ser um bom comandante de ninjas gosta do satoru é é uma carta pra deck de ninjas né como esperado né agora essa aqui galera é uma carta que a galera pedia há muito tempo mas eu senti falta que ela fosse verde que tem muito tem ml tem vários outros unicórnios que usam verde e tal né mas sendo branco a maior parte dos bichos que ela se importa são brancos então dá pra montar o deck né custo 4 2 barra 4 turide né é montaria do destino sei lá pegazo voar e vínculo com a vida sempre que você conjurar um pegazo um unicórnio ou cavalo copie ele outros pegazos unicórnios e cavalos que você controla ganham mais um mais um é uma carta muito forte tá muito porque assim cavalo pegazo e coisa não é grandes bosta não costuma ser grandes coisas agora quando você copia você vai encher esse campo muito rápido e se for de pegazo ainda vai bater voando tá então isso aqui não tem outra questão tá você pode pôr em 99 em ml pode mas isso aqui é comandante é inegavelmente comandante tal é ainda que eu acho que podia ter um verdinho puta se tivesse um verdinho seria bem legal acho que a galera vai reclamar de não ter um verdinho né mas ó ô caralho por que que não deu ah tem low part of match types aqui ó tem 58 cartas que você pode usar pra montar esse deck né e aí você vai escolher os melhores aí vai pegar sei lá fazer um deck com 32 criaturas escolhe os melhores que tiver bota aí né um subtipo um subtema de vida talvez né ou marcadores e você consegue ter algo interessante né dá pra montar um deck aí quem gosta do tipo de criatura vai montar né eu eu já pensei em montar um deck desse mas hoje em dia não me agrada não montaria não me agrada tanto tiny bones então novo tiny bones aí tem outra arte também que é uma arte bem legal né o tiny bones não tem só osso ele tem músculos o que é esquisito mas tá tudo certo custo 2 1 barra 3 esqueleto ladino sempre que um oponente descartar uma carta exilia ele exilia essa carta do stash durante seu turno você pode jogar cartas que você não possua com marcadores de stash nelas do exílio e gastar mana de qualquer tipo pra conjurar aquelas mágicas né paga 4 e vira cada oponente descarta uma carta tive apenas como um feitiço e aí não sei essa aqui eu tô na dúvida mesmo essa aqui eu não sei bônus mais mascoteável que o lute eu também acho mais a cara de mascote que o lute eu também acho um dólar galera não pirou muito nele não essa eu tô real na dúvida viu o comandante de descarte no lugar da ter grid ó sim os aprendiz de ter grid é não sei não acho que eu vou botar no 99 pra ser aquele 99 com pezinho no comando vai porque ou situacional até né não vou botar em situacional porque assim ele é bom ele é uma boa situacional mas é pra deck de descarte só né basicamente só pra deck de descarte isso aqui no spell table também é um saco né vai ficar situacional vamos ver o urdna um guerreiro dromoka então é da tarkir atual custo 2 1 barra 1 um mando guerreiro quando ele entrar bote um marcador mais um mais um na criatura alvo então entrou marcador sempre que você atacar criatura atacante com marcador mais um mais um nela ganha iniciativa até o mais uma carta situacional também uma carta bacana mas é um bicho só em deck de marcador mais um mais um vai super bem né e é isso aí também nada além disso é uma carta incomum também não dava para esperar muita coisa mas ele dá marcador só uma vez aí dá essa habilidadezinha no ataque tal acho que para quem está começando a jogar e quiser montar um deck de marcador vai ser uma carta que vai usar bacana mas para quem já tem deck de marcador provavelmente tem coisa melhor que ele no deck temos mais uma zimono então para além das duas que tivemos em dusk morning custo 4 1-4 humano mago e é mítica no início do combate do seu turno bota o marcador mais um mais um em cada uma de até duas criaturas ou artefatos que você controla muito forte muito boa mas eu não sei se eu montaria um deck em volta dá para montar um deck em volta dela né deixa ela na mesa dando marcador e dobrando né é situacional porque tem que ter marcador né vai ficar situacional ali a zimone cara é porque as outras zimone que saiu elas são uma é muito específica para bicho de virar para cima né a outra é uma porra que só faz uma lendária a cada turno ali dependendo dos números primo né cara eu não sei viu eu vou botar ela nas 99 mas eu acho que quem gosta da personagem consegue fazer um deck em volta dela tranquilamente é maior parte do sim que gosta de marcador né então você vai muito bem nela um deck de marcador sim dá para usar tranquilamente aí e para gente encerrar então temos Zul Ashur custo 2 2 barra 2 o arde é pagar 2 de vida então para remover o oponente tem que gastar vida você vira pode jogar um zumbi do seu cemitério neste turno é isso aí também né não dá para pensar é situacional mas é uma boa situacional porque ela é muito específica para deck de zumbi não dá para ir muito além disso mas ela é muito forte em deck de zumbi muito forte mesmo eu azul para mim seria complicado até porque eu tenho um deck do will out né do will han sei lá e eu gosto de usar nos decks todos os geral e todas as irmãs do geral que eu esqueci o nome como é o nome da irmã do geral a doidona lá guisa é meu deck de zumbis eu tento usar todos o geral de todas as guisa por flavor né então para mim é uma grande 99 para deck de zumbi né mas aí que tá eu botei ela situacional porque ela é específica para deck de zumbi se fosse para deck de cemitério tal daria para botar em 99 mas eu acho que não é todo deck de sacrifício que vai ter muito zumbi para usar alguns não terão então pensando nisso que eu boto ela aí em deck de zumbi situacional e encerramos galera essas são as 39 lendas de foundations que são novas então dá para ver que é uma coleção bem bacana né eu acho que tem ótimos comandantes para novos decks as cartas que estão nas 99 todas elas são muito legais né e com certeza conseguem ver jogo em vários decks é as situacionais tem uma outra cansada mas tem outras ótimas situacionais né gostei na arte teve três e uma que nem merecia ser lendo né mas no geral dá para ver que a coleção ela foi bem trabalhada não tô nem pensando assim é uma coleção forte né as lendárias são quebradas até tem uma outra aí que é quebradinha mas é uma coleção com power level bacana para commander que dá a possibilidade de fazer ótimos decks tá e vamos jogar nossos reprints para outra live né eu acho que a gente conseguiu fazer um bom vídeo aqui uma análise bacana com ótimas opiniões no chat também né a gente não precisa acordar sempre o importante é a gente pensar sobre o jogo e analisar ele e eu acho que talvez até os reprints apesar de ter mais carta eu acho que vai ser até um vídeo mais rápido porque a gente já conhece as cartas vai precisar ficar lendo pensando onde é que entra onde é que não entra a gente já conhece as cartas mas é bom para a gente ver o tipo de reprinte que veio uma outra carta que estava com preço alto que talvez vai ter vantagem de ser reprintada né e é isso então encerramos o vídeo por aqui e nos vemos em breve valeu abraço